Quem não ama produtos de qualidade com um preço super especial? O mês de junho é o mês para você aproveitar a troca de showroom na ferragem Xancherê. Convido a todos de Xancherê e região para vir conferir a nossa super promoção de liquidação de showroom. Aqui na ferragem Xancherê você vai encontrar descontos de até 70% em metais sanitários, louças, balcões, pilos laminados, iluminação, enfim, todo o setor de acabamentos com um preço especial e com aquela negociação de prazo que só a ferragem Xancherê faz por você. Vem para cá, vem conferir nossas promoções. Dia 17 de junho começa o Fecha Mês da Ferragem Xancherê e você é o nosso convidado. Não dá para perder estas super promoções e com a qualidade que você já conhece. Ferragem Xancherê, do piso ao teto, negócio concreto.